Música 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 Que noite viu Que energia, que carinho É bom demais pra dois meninos no interior do Brasil Música 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 E fez com que tudo isso acontecesse Tem um grande amigo meu que jogava Ainda vendo o nosso sinal Depois O dobro do Sevilla Tá jogando o Sevilla Tá aqui com a gente o Gabriel Obrigado Gabriel pela presença e por ter vindo pro nosso show Viajando da Espanha até aqui Pra fazer o seu abraço Valeu Gabriel, jogador do Sevilla Brasileiro que tá aqui presente Se o sábado não mostraram pra gente Porém Agora no camarim pra te dar um abraço por favor E mais uma vez Aqueles dois meninos que estiveram aqui Calento, maravilhoso Obrigado Mas agora Queremos agradecer A parte mais importante Do show Vocês Vocês Nada disso Nada disso estaria acontecendo Obrigado Aplausos pra vocês O público não faz o show É verdade meu irmão Meu gente Minha irmão Caramba irmão Quero fazer a nossa pergunta de serras aí Zezé Quem gostou Quem gostou Ele levanta Eu amei Aplausos Gente Aplausos Eu não Eu como simples mortal Eu não conseguiria reconheir tanto carinho Na parte de vocês Mas eu peço ainda Que abençoe sempre vocês Que vocês Que vocês possam voltar com muito cuidado pra casa Com muita segurança E que se Deus quiser Se Ele quiser Se Ele permitir Ano que vem Vamos estar aqui E aproveitar Mandar um beijo especial Pra todas as mães E dizer Feliz dia das mães E tchau 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 Tchau